Já tem um bom tempo que no boxe do Nordeste, dois lutadores brigam para assumir a liderança. Um problema grave com você. Uma mágoa, é? Você não fique me incitando, não que eu limita a mão aqui dentro. Não, não, calma. O senhor só dizia aqui o local, peraí. O filme A Luta do Século é a história de dois grandes mitos do boxe do Nordeste e do Brasil, eu diria. O Luciano Tudo Duro e o Reginaldo Nolly Field, que na década de 90 começaram a rivalidade que meio que colocou em guerra a Bahia e Pernambuco. A ideia inicial partiu da gente querer fazer um longa de ficção, eu, Lázaro Ramos e Wagner Moura. E aí eu falei, não, deixa eu pesquisar um pouco para ver se dá, de repente eu faço um documentáriozinho sobre eles. E aí esse documentáriozinho foi virando um projeto. E era um pouco para falar desses dois caras que foram ídolos do esporte brasileiro e que tinham sido meio que esquecidos, assim. Mas só que no meio da filmagem tudo virou, virou outra coisa completamente distinta, que a gente foi visitar um ex-traficante, o grande líder do tráfico baiano, que tinha sido empresário dos dois, que tinha saído incondicional, o Raimundão, o Ravengar. E o Ravengar falou, pô, vocês estão na pior, por que vocês não voltam a lutar? E aí então um documentário, que era um documentário sobre o final de carreira, virou um filme sobre recomeço. E a luta do século, né, que não é que a luta do século é a luta do século do boxe, mas é um pouco a luta desses dois caras, negros, nordestinos, analfabetos, para sobreviver. E aí E aí E aí E aí Obrigado.